Na última batalha falei que cê era o irmão do gato de botas Cê foi feito de chacota Então hoje eu rimo com amor Você é um ovo, sua derrota é cara, então gema de dor Bravo, bravo, bravo Bravo demais, bravo demais Breno desesperado Boa, boa Boa, boa, bravo Bravo demais